Vamos então com a previsão do tempo agora para todo o nosso território nacional, são oito e quarenta e dois. Fique por dentro do tempo e a temperatura com a WA. As informações vem com ela, Amanda Sampaio, em alt-vídeo. Você acompanha então com a gente o Boletim do Tempo. O primeiro dia da primavera vai ser marcado por frio na região sul do país. A nova estação começa oficialmente às quatro e cinquenta da manhã, pelo horário de Brasília. No decorrer desta segunda-feira, o sol vai aparecer forte em várias áreas da região sul, mas um sistema de alta pressão atmosférica de origem polar vai deixar as temperaturas muito baixas e provocar geada pela manhã na Campanha Gaúcha e nas Serras Gaúcha e Catarinense. Ao longo do dia, a geada vai embora e o sol aparece forte sobre esses locais, mas as temperaturas não sobem tanto, inclusive durante a tarde. Dia de sol e temperatura baixa pela manhã nas outras áreas do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em várias áreas do interior do estado do Paraná. Muita nebulosidade ainda sobre a região de Florianópolis, Vale do Itajaí e em parte do centro-leste paranaense. Na região de Curitiba e Paranaguá, em áreas do litoral do estado de São Paulo, também na região da capital paulista, extremo sul de Minas Gerais e em áreas próximas ao interior fluminense. Dia com céu nublado, com poucos períodos de sol e pode garoar várias vezes no decorrer desta segunda-feira. O dia vai ser com céu nublado, chuva a qualquer hora, mas sem risco para temporais, na região do Grande Rio, também na região de Cabo Frio, Campos dos Goitacazes, leste do estado de Minas Gerais, inclusive em áreas do Vale do Jequitinhonha e em grande parte do estado do Espírito Santo e inclusive na região da Grande Vitória. Uma frente fria vai avançar mais e chegar até o litoral do estado da Bahia nesta segunda-feira. Por isso, o tempo vai ficar instável em Salvador e na região de Porto Seguro, onde pode chover a qualquer hora com até moderada intensidade. Desde a Chapada Diamantina, passando pelo litoral norte do estado da Bahia e entre as capitais Aracaju e João Pessoa, a chuva ainda deve acontecer de forma passageira. Em Natal, Teresina, São Luís e Fortaleza não têm expectativa de chuva nesta segunda-feira. Grande parte do centro-oeste do Brasil vai ter um dia de sol forte e as temperaturas sobem mais. Chove a partir da tarde apenas desde a região de Corumbá, em áreas do Pantanal do estado de Mato Grosso do Sul e em grande parte do estado de Mato Grosso, inclusive na região de Cuiabá. Na região norte do país, o sol vai aparecer forte, mas chove a partir da tarde em grande parte da região, mas a chuva pode começar desde o cedo sobre o extremo sul do estado do Amazonas, centro-oeste do estado do Acre e entre as capitais Boa Vista e em Manaus. Não há expectativa de chuva na região de Macapá, Belém e também na região de Palmas, no estado do Tocantins. A mínima prevista em São Paulo nesta segunda-feira é de apenas 14 graus, 19 graus em Belo Horizonte e 18 graus em Brasília. E à tarde, a temperatura vai chegar aos 25 graus em BH, 19 graus em São Paulo e 19 graus também em Florianópolis. Muito obrigado, Amanda Sampaio, pelas informações, está aí a previsão do mapa, para todo o nosso Brasil, você está acompanhando com a gente no Facebook, também no canal do YouTube e ainda no portal da WA, no menu da Rádio Web WA, você acompanha áudio e vídeo também. Vamos agora trazer informação para Iturama, o céu de Iturama nesta manhã, você está vendo o céu cinzento ali, o sol ainda meio tímido ali, ao meio desse céu cinzento, né? O sol ali, uma parte dele do lado esquerdo do vídeo. E nós temos então aqui a seguinte previsão para hoje. Olha, sol com algumas nuvens, não tem previsão de chuva, temperatura mínima 19, a máxima 32 graus, um pouquinho a menos o calor, a umidade relativa do ar, a mínima 28, a máxima 67%, então está até razoavelmente aí a umidade relativa do ar. Não tem previsão de chuva para hoje, segundo as informações do Instituto Climatempo, trazendo então aí a previsão para a cidade de Iturama.